A gente está aqui hoje promovendo uma blitz para estar alertando o pessoal a respeito do meio ambiente e aproveitando também para dar aquele toque sobre a dengue, porque a nossa luta não para. A dengue está aí e a gente tem que combater, tem que pedir a colaboração de todo mundo, porque a gente sozinho não consegue e a população é importante nesse combate. E também para estar aproveitando para estar entregando umas mudas para a galera, para deixar a nossa cidade um pouco mais verde. E importante a gente destacar também que mesmo que o período de chuva já passou, esse cuidado do quintal se faz sempre necessário. Sim, a dengue não para, é o ano todo. Apesar de diminuir bastante os casos por causa da seca, a gente consegue encontrar bastante foco. Infelizmente a dengue não é só uma doença periódica, que não acontece só em um certo período de tempo do ano. Então a gente tem que estar o ano inteiro fiscalizando, em cima, batendo e dando esse toque aí na galera.